Amados, bem-vindos ao canal Gotas de Luz e Paz. Pedimos que não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho para serem notificados de novos vídeos. Saudações, amados seres de luz. Nós somos os arquiturianos. Saímos em ondas suaves de luz para apoiar suas transições no mundo. Queremos apoiá-lo a mover sua mente, seu estado mental, suas perspectivas para as novas dimensões de luz. Permitindo que você se conecte em um nível mais profundo e com maior compreensão com seus guias e seres dentro do universo do Criador que desejam apoiá-lo em sua ascensão. Para mudar sua mente, seu estado mental para novas dimensões de luz, portanto, acessando a sabedoria e a iluminação, é necessário liberar laços mentais. Ao fazer isso, você deixará de lado tudo o que está ancorando você em sua dimensão e realidade atuais e na maneira como você percebe sua realidade no agora. À medida que você liberar laços dentro do seu corpo mental e da sua mente, você será capaz de entender, ver, sentir e reconhecer com maior clareza e sensibilidade, abrindo sua energia para novas conexões, comunicações e entendimentos que o servem em seu caminho de ascensão agora. Queremos falar de laços mentais. Convidamos você a imaginar que uma memória ou um pensamento é como um círculo ou uma bolha e que seu apego a essas memórias ou pensamentos é como um cordão ou uma corda. Quando você está apegado a certas memórias ou pensamentos, eles influenciam sua compreensão do mundo dentro e ao seu redor, incluindo sua jornada de ascensão. Quando você solta nexos, cordão ou cordas para pensamentos ou memórias que estão te segurando, então é uma experiência libertadora que lhe permite o espaço e a capacidade de ganhar clareza e visualizar outras dimensões da luz. Quando falamos de apego, estamos falando de um pensamento ou de uma memória que você está segurando e que você está energizando e convidando para apoiá-lo na criação de sua realidade. Por exemplo, pode haver uma memória da sua infância que até agora lhe causa dor, constrangimento ou medo. Esta é uma memória e experiência que você está segurando. Há um cabo preso a ele. Você está dando energia a ele e ele está apoiando você na criação de sua realidade. Quando você se lembra de uma circunstância ou experiência, o medo, a dor ou qualquer emoção que você experimente estão ajudando você a criar sua realidade. Você pode sentir que não está se agarrando a essa memória. Pode parecer muito doloroso para se lembrar, mas a energia precisa ser resolvida. Uma vez resolvido, a emoção é resolvida e o apego desaparece. A memória simplesmente se torna uma memória. É arquivada na biblioteca de experiências e quando você pensa nisso, não há reação dentro de você. É simplesmente uma memória. Algumas memórias podem ativar a paz, a alegria e o amor. Estas são apropriadas. Estas são as energias com as quais você deseja criar sua realidade. Você deseja olhar para a sua realidade através de óculos de alegria, felicidade, amor e paz, em vez de medo, raiva ou dor. Começamos a reconhecer que quando há um apego, um cordão, estamos nos agarrando a essa experiência, energizando-a e usando-a para criar nossa realidade. Portanto, precisa ser resolvido. Podemos aprender com isso e, em seguida, arquivá-lo como uma memória que traz sabedoria em vez de uma memória que cria uma ativação dentro do seu ser. Agora, passamos para o próximo estágio de como liberar essas cordas e laços que o ancoram em certas dimensões e perspectivas. Primeiro, há uma necessidade de reconhecer a experiência, aceitar que ela não está resolvida, aceitar que há um vínculo com essa experiência e que é como uma âncora segurando você em uma certa perspectiva. Tudo isso apoiará um lançamento. E você pode perguntar à experiência ou à memória qual é a mensagem que você precisa entender, que você precisa levar com você a partir de agora, como um presente, um tesouro. O que foi aprendido com a experiência? O que você pode incorporar como resultado da experiência? E que forma de realização positiva pode ser obtida? Você pode até precisar perguntar Há mais alguma coisa que precisa ser reconhecida para que esse vínculo seja cortado? Quando você se sentir pronto, quando sentir que ganhou tudo o que precisa, poderá chamar a nós, os arquiturianos ou seus guias, para cortar, cortar e dissolver os laços, o que parecer apropriado. Talvez seja para derreter os laços e arquivar a memória em sua biblioteca de memórias. Se você achar que é incapaz de dissolver esse laço, talvez seja necessário sentar-se na energia da experiência, aceitando-a, concentrando-se nele até que se dissolva, ele derreterá. Às vezes, as energias e as experiências simplesmente precisam da sua atenção, quase como se precisassem ser observadas ou observadas à medida que se liberam e se dispersam. Quanto mais você puder liberar laços mentais, até mesmo laços com sistemas de crenças que estão ancorando você em uma determinada perspectiva, você descobrirá que seu estado mental desperta e se expande e que você é capaz de se conectar com novas dimensões com muito pouco esforço. Você também descobrirá que é mais capaz de estar no presente e aproveitar o momento presente. Por favor, saiba que nós, os arquiturianos, estamos presentes para apoiá-lo. Nós te agradecemos e te amamos. Nós somos os arquiturianos.